Bem pessoal, estou então aqui a testar a Ricoh Feta 5 para vermos então o comportamento aqui da câmera, para vermos aqui como é que se comporta em termos de áudio e em termos de vídeo e claro é aqui uma câmera com duas lentes para filmar em 360 graus e estou aqui no Zoo de Santo Inácio para vos tentar fazer aqui alguns vídeos para vocês verem então a qualidade desta câmera. Mas pronto pessoal, vamos continuar aqui com os testes, eu vou fazer mais vídeos, depois vou ter que partilhar estes vídeos à parte da análise porque não consigo fazer a análise a 360 graus, a não ser que também grave com esta câmera, mas vamos ver então como é que a câmera se comporta, fazer aqui alguns vídeos e já vos vou depois poder dar a análise completa da câmera, propriamente dita. Vou tirar alguns vídeos, vou tirar algumas fotos e vamos ver então como é que ela se comporta. Mas basicamente vocês depois podem estar a ver este vídeo no Youtube e vão estar a ver isto tudo à volta e vão ver que vão conseguir ver o meu lado e o que eu estou a ver ali à frente. Mas pronto pessoal, vou continuar aqui com os testes, vemos já no próximo vídeo. Tchau. Tchau.